Parece até pegadinha, viu? Mas é crime contra o consumidor. Postos de combustíveis colocam em letras maiores preços mais baixos que são cobrados somente para quem tem o aplicativo da bandeira no celular. Aí quem vai abastecer é atraído por esse valor mais baixo, mas na verdade paga o preço da bomba que é mais alto. É só acender aquela luz amarela no painel do carro que já bate uma preocupação. Combustível acabando, hora de abastecer, aí é que está o problema. Gasolina comum a mais de 7 reais em boa parte do país, etanol custando mais de 5. Quem pode, pesquisa em busca do preço mais barato. Mas cuidado com aquelas placas enormes, podem ser uma armadilha. De cara, o que mais chama a atenção dos consumidores que passam em frente ao posto são os números maiores do anúncio. Só que eles indicam o valor do litro do combustível cobrado pelo aplicativo. Com desconto. O valor cobrado na bomba é indicado pelos números menores, mas difíceis de serem vistos. Geralmente o preço cobrado na bomba é o mais caro, por isso tem menor destaque. Até motorista profissional cai no que parece ser uma pegadinha. Já me confundi na primeira vez. Não foi só uma vez, foi em outros postos também. E infelizmente a gente se confunde bastante. Muita gente nem sabe que dá para ter desconto baixando o aplicativo do posto no celular. O Antônio parou neste aqui porque achou o preço interessante. Aquele destacado no anúncio. Quando o senhor estava passando, o senhor viu que esse preço era com aplicativo? Não, não era com aplicativo. Eu pensei que não era com aplicativo. Pensou que esse era o preço real? Preço real. O Antônio queria pagar R$ 4,74 pelo litro de etanol, mas na bomba percebeu que o valor era de R$ 4,99. Uma palhaçada. Isso aí é uma palhaçada, porque nem é nossa, né? Coloca o valor então, o valor maior ali, R$ 4,99. O que a lei determina é que o preço destacado seja o preço real e não o preço com desconto. E aqui é exatamente o oposto que acontece. Uma outra falha é que a lei exige que se indique ou o valor em reais, em centavos, ou o percentual que o desconto representa. O especialista em direito do consumidor nos acompanhou em outros postos na Grande São Paulo. Ele também chamou atenção para a cor do anúncio, que não pode confundir a leitura. Uma das exigências que a lei faz é de que os preços sejam grafados com cores que não se confundam com o fundo, para exatamente poder destacar os números e para que a informação principal seja apreendida. E isso aqui é exatamente o oposto que acontece. Os postos já tiraram o terceiro dígito após a vírgula no preço dos combustíveis. Uma forma de deixar os valores mais claros. Um decreto federal de 2006 regulamenta a oferta e as formas de afixar o preço de produtos e serviços para o consumidor. O texto diz que os anúncios devem ter correção, ou seja, ter informação verdadeira que não seja capaz de induzir ao erro. E deve haver clareza. A informação deve ser entendida de imediato e com facilidade pelo consumidor, sem a necessidade de qualquer interpretação ou cálculo, o que nem sempre acontece. Está bem claro a imagem, né? Você disse até que dá uma embaralhada. Como é que é? Dá? É, embaralha um pouco à vista. Está meio apagado, parece que foi meio retocado, né? O desrespeito às normas pode ferir o direito do consumidor e levar os postos a punições. Como imposição de multa, cujos valores podem ser bastante elevados, interdição do estabelecimento, caçação de autorização para aquele tipo de atividade econômica. Essas são as sanções administrativas que o Código prevê. E existe até a previsão de um crime, de um tipo penal, para quem promove publicidade enganosa. Se o consumidor se sentir lesado, pode procurar o Procon da cidade onde mora. Este motorista já pensou nisso. Era um preço e quando eu fui pagar era outro. Como é que o senhor se sentiu diante disso? Ah, eu já senti lesado porque o comercial não estava certo, né? E com frequência o preço do etanol que está lá em cima na placa, né? Que é o mais barato. Mas aí você já entrou no posto, acaba abastecendo.